A flor tem um novo amor, mais um para se pôr no caminho de Frederico, conheça o Gabriel. Voltamos ao mesmo, dois príncipes para uma mulher. Se em sonhos a flor já os põe em pé de igualdade, imaginem o que pode acontecer. Se o Frederico não avança de vez com a flor, isto vai correr mal porque os pretendentes aparecem a toda hora. É verdade, é verdade, mas sabes que... Tu danças melhor que ele? Eu danço muito melhor que ele. Modéstia à parte. Que horror, isto é tão feio dizer estas coisas. Diz lá, diz lá, o Frederico vai correr com o Gabriel? Eu acho que isto tem que partir da flor, não é? O Frederico vai ficar muito enciumado com a chegada do Gabriel. Diz lá os predicados do Frederico versus Gabriel. O Frederico tem os olhos mais bonitos, certo? É melhor que o Diogo largue as câmaras e comece a pensar na música que quer dar à flor para não a perder. E sem medo da dor, porque Flor e Gabriel juntos dói muito mais. Temos um novo pretendente para a flor. Indiferentes à gravação desta cena. E por isso fazem questão de conferir o resultado final. Quando é que voltou a dar mais um beijo? Quando é que isto volta a entrar na linha? Está por breve. Está por breve? Quer dizer, mas não volta a entrar na linha. Porque isto, quando parece que vai entrar na linha, acontece qualquer coisa. Mas pronto, mas vai haver uma beijoca. Como nem só de romance, vive Flor e Belo. E que em 2007 vou seguir o meu coração. Eu amo-te, Vanessa Oliveira. É mentira, isto é flor. Eu amo-te flor. Olha, estava a brincar com o texto. Bem me parecia. Estás muito feliz por estar aqui a trabalhar na passagem de ano. Por acaso estou. Estás? Sério, acho que vai ser muito giro. Acho que me vai emocionar e tudo. Mas vou-me tentar conter. Porque ela está a cantar para mim quando eu entro. Quer dizer, não está. Romântico. Mas passa a cantar para mim. E olha, podemos já saber se a Flor e o Fred vão dar um beijinho na boca? Os dois beijos. Pois é. Uma coisa, vamos bater o nosso record. Agora, porque vai haver um intervalo publicitário de 30 segundos pelo meio. E nós vamos continuar o beijinho durante... Se vai ser tipo 50 segundos, vai ser o que é claro. Tu vais conseguir aguentar? Não sei. Já ando a fazer vocalizes e para ver se tem caixa de oráxica para aguentar. Pobre, 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 e ouro. Mas... O que é que é? O que é? Obrigado.